Fala meu povo, tudo bem com vocês? Tudo de boa? Galera, não posso tirar a máscara por causa que eu estou no aeroporto É, tô indo embora pra casa galera, vocês podem ver Tem só eu e aquele carinha ali e outro carinha aqui atrás E eu tô indo pra casa, isso mesmo galera, depois de... De nada, obrigado Voltando aqui galera, é o seguinte Resolvi ir pra casa por causa que, mano, eu não vou ficar uma semana do caminhão parado Esperando meu treinador voltar Olhei as passagens pra ir embora, pra casa e tava cara pra caramba Graças a Deus eu achei uma passagem de 240, 242 dólares a passagem tava Só que eu estou aqui em Missouri e eu vou pra Charlotte, entendeu? Lá perto de Nova York, pra baixo de Nova York Depois eu vou pegar outro avião, vou atravessar pra Califórnia de novo Tá dando 9 horas e 30 minutos de viagem No total, é a única mais barata, as outras passagens direto, tava 500 dólares galera, 500 conto O bom é que eu tô comprando passagem só pra ida, não tô comprando passagem de ida e volta O meu treinador falou que ele me busca lá, assim que ele terminar o dia de folga dele, beleza? Ele vai pegar o caminhão, vai pegar uma carga e já vai direto lá pra Califórnia e vai buscar eu no mesmo lugar que ele me buscou pela primeira vez E é isso aí galera, tamo partindo, agorinha, vocês podem ver aí ó Aeroportuzão, não tem muito movimento aqui, de boa o aeroporto Entendeu? Tem ninguém como eu mostrei pra vocês aí Só o carinha ali, tem outro carinha atrás de mim também Acho que ele tá bem ali, o carinha ali E eu, tá ligado? Cara, de boa mesmo, vou pra casa, vou ver a neguinha, tô com um mês, um mês fora de casa galera Um mês trabalhando, um mês na correria Tá ruim né, tipo, fazer vídeo assim com massa, mas eu não posso tirar Porque se eu tirar aqui, tem que ver um guardinho aí, chama minha atenção E eu não quero que ninguém, entendeu? Chama minha atenção aqui por causa de máscara né véi É sacanagem, mas ó, um mês fora de casa Graças a Deus tô voltando pra casa Ficar uma semaninha de boa lá em casa Porque, ó, ele vai pegar o caminhão na quarta-feira Quarta-feira acaba a folga dele Porque ele pegou sete dias, ele começou quarta né E ficou até a próxima quarta agora que tá vindo Então ele vai pegar o caminhão Com o caminhão dá uns quatro dias de viagem Três dias, quatro dias de viagem Então, cara, ele vai me buscar lá umas Lá pra quinta, sexta, sábado, domingo, por aí, entendeu? Enfim, vou deixar vocês informados Galera, vou pra casa, vou ver a neguinha Vou matar a saudade, dar um abraço nela, ficar de boa Fazer outros vídeos, pegar minha carteira de motorista também Entendeu, galera? De nada Entendeu? Você entendeu o que ele falou? Ele falou sim, que não é pra ficar sem máscara nesse lugar aqui R, querido, máscara, não tire tua máscara da cara Por isso que eu não tirei, entendeu? Então, galera O que eu tava falando mesmo? Tá, esqueci, vai Ah, sobre a carteira de motorista Eu tô só com a provisória ainda Ainda minha carteira de motorista tá pra chegar lá em casa Provavelmente, acho que já chegou no Correio Tem que ir lá buscar E eu vou mostrar pra vocês aí com quantos anos Tá de sacanagem, na moral Mano, eu tava aqui de boa, eu falei Não, desde quando eu cheguei ninguém tinha falado nada Eu comecei a fazer o vídeo E começou a falar, começou a falar, entendeu? Enfim, quando eu chegar lá, eu pegar minha carteira Vou mostrar pra vocês que Quantos anos vai vir, vem minha carteira de motorista De caminhão Beleza? Ah, eu acho Eu acho, não tenho certeza Tem que vir ainda Mas eu acho que vai vir com uns Quatro anos Não sei Porque a minha carteira de carro Ela já estava com quatro anos Só que quando eu cheguei em 2017 Então ela já ia vencer ano que vem 2017, 18, 19, 21 É, ia vencer ano que vem Minha carteira Entendeu? Então Pode ser que Essa do caminhão Venha com mais quatro anos de carteira Beleza? Eu espero que seja assim Vou mostrar pra vocês Agorinha Quando eu chegar lá na Califórnia Beleza? E é isso aí, galera Novidade Muita novidade pra vocês Quando chega lá na Califórnia Beleza? Então é isso daí O vídeo não fica muito grande Porque Tamo junto e é nóis Beleza? Não tem nada que mostrar aqui Só esse aeroporto aí Sem nenhum avião ainda Acho que o meu avião vai chegar aí Agorinha Beleza? Por enquanto não chegou Então a gente fica esperando E é isso aí, galera Se vemos lá na Califórnia Ou em Charlotte Porque eu vou pra Charlotte Primeiro Depois de Charlotte Vou esperar uma hora Depois de uma hora Eu vou pegar o avião Pra São Francisco E até agorinha Valeu Muito grande Muito grande, muito grande Charlotte Chegamos Chegamos Bora pra casa Não vou passar por aqui não Vou passar ali Bora, bora Mons parceiros Loucura Chegamos em São Francisco Galera Chegamos com tudo Bora, bora Estamos aqui, rapaziada Cheguei em Gaza Graças a Deus E olha quem está aqui Saudade desse pretinho Não sabe ninguém Cara, melhor coisa Estou aqui cozinhando, tá gente? Já estava fazendo aquela Comiguinha maravilhosa Morena Meu coração Vou falar É bom chegar em casa, né? Cheguei em casa Nossa Senhora Galera Depois eu tenho que ir Fazer um monte de coisa Ver o motorhome Tenho que pegar minha carteira Provavelmente chegou no Correio também Aquela coisa toda E eu quero mostrar tudo pra vocês Aí nos próximos vídeos, beleza? A princípio Vou ficar aqui Uma semana Por causa que Como eu falei pra vocês Meu treinador pegou folga E até ele sair lá da empresa Chegar aqui Dá uns 3, 4 dias Então Cara Vou ficar aqui uma semana de boa Só curtindo Daquele modelo E é isso aí então, galera Estou em casa Estou de boa Estou tranquilo Até aí, ó Ninguém aqui Maravilhosa Estou fazendo aquela comida Ai, meu coração É tão bom chegar em casa Cheguei ali Eu fui buscar lá no aeroporto Tava com saudade Um mês, galera Um mês Fora de casa, né? Um mês e Mas está acabando, né? Graças a Deus Já vou entrar nessa aventura E quero ver como vai ser Ah, eu quero ver Será que vai ser da hora? Vai ser top demais Imagina essa neguinha aqui Atravessando o mundo O negão aqui Acelerando aquele Bruto É isso aí, galera Estamos juntos Espero que vocês tenham gostado Estamos em casa E até o próximo vídeo Beleza? Próximo vídeo Vai ter muita novidade Pra vocês, beleza? Muita novidade mesmo, cara E tamo junto e é nóis Valeu Fui!